Oi pessoalzinho do Brasil, estou aqui no Cambódia, na cidade de Sinripe, quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Está vendo? Estamos em um posto de gasolina, aqui na cidade. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, quero mostrar isso aqui. Está vendo o preço da gasolina? 3.700? Divide isso aí por 4.100, que é a taxa do dólar que é a moeda local. Então, vocês vão ver que o preço da gasolina por litro de dólar é 0.89 dólar por litro. Por que o povo brasileiro quer tanto a privatização da Petrobras? Porque se você dividir a gasolina no Brasil, 3.69 ou 3.79, pelo valor do dólar, vai dar quase 1.2, 1.25 dólar por litro. O Cambódia não tem petróleo, não tem gasolina, não tem nenhuma refinaria, não tem nada. E olha o preço que eles vendem aqui a gasolina, ou seja, ok, não vamos falar de impostos. Tem impostos também dos dois lados, mas não vamos medir impostos. Agora, nada aqui é estatizado, tudo é privatizado. E eu pergunto para vocês, vejam o preço que a gente paga no Brasil por manter a Petrobras estatizada, né? Será que não seria o momento da gente repensar tantos órgãos estatizados que poderiam ser privatizados? Olha o que vai acontecer com o preço, né, gente? Mas o Brasil é o Brasil. Um abraço, gente. Tchau aqui do Cambódia.